Bolas, cornetas, bandeiras, camisetas e uma infinidade de produtos nas cores verde e amarela já invadiram o comércio de Rio Preto. E a tendência é que a cidade se torne cada vez mais temática para o início da Copa do Mundo em 12 de junho. Com a proximidade dos jogos e o desempenho da seleção no campeonato, também influenciam as vendas. É o que afirma o proprietário de uma loja de produtos esportivos. Esta é a 11ª Copa que Valdecir Marques de Oliveira acompanha como comerciante. Todo dia vende camisa da Copa, vende bolas, a bola está vendendo muito bem e a perspectiva daqui para frente é aumentar cada vez mais. Toda Copa do Mundo foi assim e essa não vai ser diferente, ainda mais sendo do Brasil. Enquanto não chega o tão esperado momento de torcer para a seleção, os consumidores começam a preparar a festa. E se depender da torcida, ela será verde e amarela. Decorando bastante a casa, tudo verde e amarelo. E torcendo para o Brasil ganhar, principalmente. Já estou pegando toda a decoração, tudo que tem aqui nessa loja de Copa e já vou deixar a casa pronta para a Copa do Mundo, para esperar a vitória.